Em 2018, o senhor é candidato à presidência, o senhor se apresentava como o candidato da antipolítica e o candidato contra o centrão. Na convenção do seu partido, o general Heleno chegou a cantar, se pegar, se gritar, pega centrão, não fica um, trocando a palavra ladrão por centrão, etc. Isso ficou muito famoso. Hoje, a verdade é que o centrão, ele é a base do seu governo. Na semana passada, quando o senhor estava saindo lá do Palácio da Alvorada, inclusive o senhor enfrentou lá um incidente com aquele youtuber que foi cobrar do senhor essa aliança do seu governo com o centrão. Eu pergunto, por que que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora? Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você, porque o centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixá-lo de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então, você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede, não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. Então, os partidos de centro fazem parte, grande parte, da base do governo para que nós possamos avançar em reformas. Como temos avançado em muitas coisas. Como, por exemplo, através do centrão, nós conseguimos o auxílio Brasil de 600 reais para 20 milhões de famílias. Dá para imaginar isso? E olha só, os partidos de esquerda votaram contra o parcelamento dos precatórios, que era condição para a gente dar lá atrás 400 reais de auxílio Brasil para esses mais necessitados. Então, o PT votou contra o auxílio Brasil de 400. Não, votou contra a questão dos precatórios. No parcelamento, que sem parcelamento, você não tem como conseguir recursos no orçamento para pagar os 400. Assim como agora, o PT também votou contra, ou melhor, discursou contra os 600 reais e votou favorável. A questão política, assim como a questão de poucos meses, para diminuir o preço da gasolina do Brasil, todos os senadores do PT votaram contra a redução de semestre no Senado. Agora, vamos lá, candidato. Agora, como é que eu vou trabalhar com o parlamento sem os partidos de centro? É, mas a questão... O senhor disse que eu estou estimulando o senhor a ser ditado. Está estimulando, sim. Por favor, candidato. Não, longe de mim. Não, eu não estimulei nada. É que a questão é a seguinte. Em 2018, o senhor chegou a dizer, até com propriedade, que governos anteriores tinham feito alianças com o Centrão. Mas o senhor disse criticamente que esses governos anteriores tinham feito nomeações com interesse político partidário e que isso tinha tudo para dar errado. O senhor chegou até a concluir assim, por isso eu não integro o Centrão. Mas recentemente, há dias, o senhor, com muita naturalidade, disse assim, eu sempre fui do Centrão, eu vim do Centrão. Aí eu tenho que perguntar ao candidato, em nome da clareza para os eleitores, em qual dessas duas afirmações o eleitor deve acreditar? O senhor sempre foi do Centrão ou o senhor, como disse em 2018, diz, eu nunca fui do Centrão por esse motivo? No meu tempo não era Centrão, não existia Centrão. Como assim? No meu tempo, esses partidos que eu já integrei, não eram tidos como Partido Central.